Larga! Tá maluca, Cristina? Está completamente fora de si! É por causa dela que você não me beija, por causa dela que você não me ama! Está descontrolada, Cristina! Para! Tenta se acabar! Eu quero que ela vá embora! Cristina! Para, Cristina! Tem que se acalmar! Acalme-se! E aí? Cristina! Eu quero lá longe! Deixi! Eu quero que ela saia de jato de vídeo 10! Dore! Fala, Cristina! Está completamente fora de si! Rafa, os patos! Ah, cara! Calme-se! Cristina, minha filha, aqui é o outro! Minha filha, eu posso ajudá-la? Minha filha, o que houve? O que houve, Bébora? Olha o que houve. Ela atacou o retrato da Luna. Ela atacou a Luna. Eu acho que eu perdi o controle. Rafael, me perdoa. Cristina, me perdoa. Fique longe de mim, Cristina. Por favor. Fique longe de mim. Amanhã conversaremos. Não, eu quero agora. Me perdoa. Tira daqui, Débora. Cristina, o Rafael tem razão. Venha, minha filha. Venha. Eu vou fazer um chá. Você vai se acalmar. Venha. Pai, ela destruiu o retrato da mamãe. Ela atacou o retrato de sua mãe, Felipe. Mas mesmo que reste só um pedacinho, continuará sempre sendo o retrato de sua mãe. Eu posso ficar aqui com o senhor? Ah, meu filho. Eu preciso ficar sozinho. Tome esse chá, Cristina. Ficará mais calma. Eu não quero ficar mais calma. Eu estou cheia de razão, mamãe. O Rafael não me toca. Ele deita ao meu lado, mas não me beija como um marido deve beijar a sua mulher. Mas com o tempo, ele dormindo ao seu lado... Ai, às vezes eu penso que ele tem nojo de mim. Nojo? Não. Nojo? Não. Há algo que afasta o Rafael de mim. Eu não consigo entender o que é. É como se ele soubesse que eu sou a responsável pela morte da Luna. Chega, fala baixo. Claro que ele não sabe. Ah, mas hoje sim você se excedeu. Você sabe como ele ama aquele retrato. Ah, eu sei. Eu sei o quanto. Ele ama e eu detesto aquele quadro. Já devia ter destruído há muito tempo. Sim, talvez. Mas de forma que parecesse acidental. Um incêndio ou algo do gênero. Mas nunca esfaquear o retrato. Ah, eu não suporto mais ouvir o nome da Luna, o nome da Serena. Cristina, você tentou atacar o Rafael. O que houve por você, minha filha? Eu estou me sentindo sozinha, mamãe. Consegui o que queria, mas estou me sentindo sozinha. Abandonada pelo meu marido. Dinheiro. De que me adianta o dinheiro? De que me adianta poder comprar o vestido que quero se não tem ninguém para me admirar? Você é bela, minha filha. A beleza só vale quando reflete nos olhos de alguém, mamãe. E os olhos de quem a gente ama é o espelho mais importante. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser desdenhada. Estou com os nervos, a flor da pele. Eu vejo sombras. Sombras, mamãe. Sombras, o rosto me acusando. Eu não suporto mais. Eu preciso ser amada. Você precisa é se controlar. Isso sim. Conseguiu chegar onde queria. Não vai botar tudo a perder agora. Venha, querida. Venha. Deite. Deite. Eu vou ficar aqui com você. Amanhã será um outro dia. Amanhã você estará melhor. Amanhã será um outro dia. Amanhã será um outro dia.